A bola passou por todo mundo, ficou para a Sousa, lá na direita, arrumou a Sousa, devolveu bola, bico da área para Danilo Baia, levantou na boca do gol, 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 gol. Atitude é... Tem chuto. Gol! E o... 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 E da garra operariana, do amor à camisa, extravasado no campo para a torcida delirar, é a sensação gostosa da alegria, pela grande jogada, pela emoção do gol, bem enxoto na cabeçada, bem enxoto de cabeça, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol do operário, aos 31 minutos cravados do primeiro tempo, aberta a contagem, no estádio Germano Krieger. No time do operário ferroviário, a incumbência fica efetivamente para Rui, preparado Rui para a cobrança da ponta direita, ele vai bater de perna à esquerda, refugou na primeira, correu Rui, levantou na marca de pênalti, gol, 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 gol. João Elson, este é o momento da verdade, este é o momento da força, este é o momento da capacidade, é uma sensação indescritível, é o coração alvinegro batendo mais forte, é o povo vibrando, a torcida aplaudindo, é a rede balançando, é isso aí operário. Gol, João Elson, aos 40 minutos, João Elson, aos 40 minutos, cruzamento perfeito de Rui, na cobrança de falta, chegou o João Elson, bateu de primeira. Olá, amigas e amigos operarianos e operarianas, vocês curtiram aí antes da nossa entrada aqui, não o Triunfal, mas quase isso, vamos deixar o Triunfal para a semana que vem, viram aí os gols, o gol do Peixoto e o gol do Joelson, e daí moçada, que felicidade, 2 a 0, estamos a um passo do paraíso, a classe superária vai chegar ao paraíso. Vamos saudar nossos amigos aqui, Jean Martins, como sempre, no mesmo lugar, para não... Festa, falando em mística, sempre no mesmo lugar, com as minhas pimentinhas. Doutor Ângelo Lefino, primeira vez participando nesse formato aqui, com 5 integrantes na mesa, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, obrigado aos amigos operarianos e uma semana, um mês histórico para nós. William Conofalo, Malaco, melhor amigo de Rafael Lucas, vai jogar o próximo jogo de mito, eu quero, me permitam permanecer calado, não vou falar nada. Ninguém é obrigado a produzir provas contra esse vídeo. Exatamente, não fiz nada, não sei de nada. Alisson Antero, seja bem-vindo aí. João Elson, só eu falei com o João Elson. Mas quem acertou o resultado? E eu acertei o resultado. Eu também acertei. Vocês vão concorrer ao prêmio agora para Cádiz também? Não, 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 eu ganho todos. Eu ganho todos. Eu ganho todos. Eu ganho todos. Eu tenho a primeira vez que eu ser truco na minha vida. Falou o rebaixado do bolão da Copa, né? Pô, a antena realmente falou, João Elson, todo mundo aqui estava acreditando que ele ia... Eu achei que ele ia como até os livros também. Mas logo nós já vamos falar desse jogaço de um dia aí. Nesse domingo aí, se nós acompanhamos um loco no Germano Krieger quase lotado, né? Eu tô ouvindo pessoas. É, cabia mais umas 18 pessoas aí. Eu tô 22 pessoas. Primeiro vamos agradecer aí aqueles que nos assistem aí na TV comunitária de Ponta Grossa, no canal 17 Digital da NET e também os internautas que nos acompanham aí no canal do YouTube da Avanti Fantasma e também nas redes sociais aí. No Facebook da AFA, no Facebook do Operário.com, no Facebook do Operária Paixão e também, claro, no site www.operário.com, a torcida do Fantasma na NET. Toda semana vocês acompanham lá o nosso programa. E vamos também citar aqui os nossos apoiadores culturais que nos prestigiam e colaboram para que o programa e a nossa entidade consiga permanecer aí viva, trazendo essas informações do Operário Ferroviário, Salvares, Centro Médico Veterinário, Hotel, Pet Shopping e Serviços Veterinários. Lázarotto Moro e Cavesque Serviços Contábeis e Tributários. Contabilidade, Auditoria, Consultoria e Perícia. Gralique Autopeças e Elétricas. Se você precisar de qualquer peça para o seu veículo, procure lá na Gralique. Bom Mion Rodízio de Espetinhos. Mais de 20 tipos de Espetinhos. Ele errou de novo. Não, eu não falei em petiscos. Ah, é verdade, é verdade. Os Espetinhos hoje saiu limpinho ali. Então, com quantos tipos já... Já passamos mais... Uns 53. Que tipo? De tudo que é de tipo, velho. Tem coxinha? Tem coxinha. Não, ainda não tem o Espetinho de Coxinha, por enquanto. Semana que vem, humildade. Humildade. Galo no chão. Galo no chão. Que operário. Luciano Mendes, fotos e eventos. Foto e vídeo profissional para eventos, publicidade e prazo empresarial. Referência e fotojornalismo esportivo. Integral consultoria, contabilidade, auditoria e consultoria empresarial. Choperia, petiscaria e restaurante Rei das Batidas. Atendendo com qualidade desde 17 de novembro de 1972. Eu comecei a me frequentar um pouquinho depois disso antes. Interpeças. Peças para automóveis e todas as marcas lá na Interpeças. Além disso, vamos mandar também um abraço para os nossos amigos aí da Ocbeer, o nosso fornecedor oficial aqui da AFA. Tá complicado. Ontem só tomamos 5 barril. Só. 250 litros deixou? 1.000. Tá bom. Vamos ver quanto que eles vão tomar do em que vem. Gente, você foi servido para o teu chefe, gente. Tem moral aí. Tem moral aí, ele vai me dispensar o segundo que fez. Você também pode ser apoiador cultural aqui do nosso programa Papo de Boteco. É só mandar um e-mail aí para contato, arrobaoperario.com, que nós vamos enviar a proposta para que você possa colaborar também com esse projeto aqui do Papo de Boteco. Esse que já é edição número 83. Então, vamos ao que interessa. Vamos falar pela última vez da segunda divisão do Campeonato Paranaense. Eu achei que o Thiago não ia falar, velho. Ele não pode ir. Ele não pode ir. Ele não pode ir. Ele não pode ir, velho. Ele não pode ir. Ele não pode ir. Ele não pode ir. Não tá na pauta. Mas é que nós tivemos um jogo nessa segunda-feira aqui no estádio Germano Krieger, um clássico dos maiores clássicos de todo o Paraná. Acho que foi o melhor jogo do ano, né? Fora o operário de Curitiba da final, eu acho que era o mando do Andrauss. O mando do Andrauss. O Andrauss marcou da Badaliana na Baixada e ele arrumou um estádio melhor. É porque dizem que lá é a Torre da Morte e eles querem subir para a primeira divisão. Pouços fluidos. É isso aí, ó. Vienam jogar no Germano Krieger. O Andrauss sobe, então. Andrauss 0, Toledo 1. Isto mesmo. Jean Martins teve a felicidade de assistir 45 minutos desse clássico. Tinha uma consulta médica marcada com o doutor Ângel Defino, daí ele cancelou, eu pude ir no jogo, sabe? Era pra eu estar trabalhando nesse momento. Viu o chefe? Viu o chefe? Viu o chefe? Era ele que me dispensou lá, tá? Pode testar outra vez. Então... Teu saudadinha da segunda onda? Cara, não deu saudadinha da segunda onda. Deu saudadinha de ver jogo ruim ao vivo, velho. Faz muito tempo que eu não vejo jogo ruim só pela TV, Rede Vida, de manhã. Então eu tava com muito saudade. Eu sou fã. Em tanto que eu levei as armas, eu só consegui pegar o segundo tempo. Mas não deu pra dar uma matadinha. Viu o gol, né? Viu o gol ainda do Toledo. Os professores. É mística. É mística. Cara, eu sentado ali no setor onde o pessoal tá dominando. O vagão menino ali. O vagão menino ali. Liberaram ali. É, tem. Ah, não. Vamos abrir uma CPI. Vamos abrir uma CPI. Ali você ficou perto. O comando era do Andrauss e o Andrauss que mandava ali dentro. Inclusive entrei sem pagar ainda, até por sinal. Com Lênin. Mas também alguém paga pra ver isso? Ah, eu pagava. Pague o ingresso. Todo mundo fala que quer jogo a vintão. Quem foi lá? Quem foi lá? É verdade. Você é quem reclama do preço de ingresso. Promocional com dois S aí, cara. E os professores Norberto e... Então, cara. Eu olhei lá sentado. Sabe que eu tô agora nesse momento de acreditar em tudo que vai dar certo pro operário. O mundo esse ano tá conspirando a favor do operário. Mas vamos até conseguir uma vaga na Libertadores no STJ. Eu acredito. De tanto que tá conspirando a favor. Estava lá, né? O Rodrigo Casca, técnico do Toledo. Quarenta pagantes, viu? E o Norberto Lemos. O Norberto Lemos, o técnico do Acesso. Ou seja... O que é isso? Ou a gente foge de campo. Não, não é isso. Eu quero falar mais um pouco. Ou nós invadimos o campo lá. Ou destruímos o campo. Ou destruímos o gravado. Ou seja. Zero a zero vai dar esse jogo domingo que vem do operário e nós vamos ser campeão. Mas o jogo... O jogo foi aquele jogo bem ruim mesmo. Vem com... Vem do jeitinho da secundona. Vem do jeitinho da secundona. Chutão pra cima. E... Puta merda. Não tenho nem saudade e pouco daquilo. Viver a bola do operário tá jogando hoje. Não tem... Até eu comentei com o Vitor lá da 3 Fantasas. O Vitor tava lá. E ele falou assim... Cara, mas os caras não acertam um passe, não sei o que. Não dá nada certo. Falei, cara. Você acalme. A gente tá acostumado a bom futebol. Antes nós jogávamos igual eles, cara. Então... Era muito pior. Foi um joguinho legal até. Animadinho. Depois dos 15 minutos pro final ali. Foi um joguinho animado. Cada um perdeu uns 8 gols. O Ícaro ali. Meu Deus, cara. O Ícaro se dava bem ali. Ah, tá. Vai perder gol? Meu Deus. Como eu perdi no gol? Que isso, cara. Mas foi bacana. Revi o Jonathan, massagista do operário lá. Conversei com ele. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Massagia. 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 A mística foi lá. A mística. A mística. Da época do operário. Bom, não temos mais nenhuma informação da 2ª divisão. Até porque eu não procurei também. Não quis saber dessa 2ª divisão. Essa semana só que eu ia saber da final. Então eu não quis saber. Não sei quem tá liderando. O Lil não ganhou de novo. É a 2ª divisão. Ah, não. E a mística. O Lil, inclusive, mandou um abraço pra nós aqui essa semana. Eu vou enviar pra você. Eu vou ele mandar um abraço. É a 2ª rodada que ele não ganha. Meninos do Lil. Meninos do Lil. Mas o que que? Perdeu? Acho que empatou com o PSTC. Ah, mas então empatou e tá... Não, o PSTC é um dos líderes ali junto com eles, né? A gente sobe. Eu vou pegar pra cara do meu lado. Acabado. Fala esse troço, né? Chega! 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 A segunda final do interior com o campeão do turnê da morte? Nossa senhora! É uma boa sugestão! A massa passa! Bom... A massa passa! Chuvisco! É massa! Inclusive tem um... Ele e chuvisco! Inclusive na final do interior tinha 500 pessoas, mas... Cadê os gremistas? Os colorados de Foz do Iguaçu que foram lá? Tavam no Paraguai, é que domingo não abre, daí sábado abre, então... Encheram o estádio pra aquilo! Tavam no Paraguai trabalhando! Não, queriam ir pra final ou pra aquilo? Não. Um abraço pro Arif! O Arif, inclusive, que mandou um abraço pro Arif! Um abraço pra nós aqui! Hoje falou operário grande do Paraná, estamos aqui na torcida do Arif! Porra, semana passada, eu tive ruim! Ah é? Eu não esqueço, Arif! Manda mala pra nós! Não esqueço que você escreveu aquelas coisas... Eu não esqueço! Eu esqueço, velho! A gente leva remorso pra casa! A turma aqui guarda muito rancor! Eu sou demais! Arif! Semana que vem conversamos! Teremos contatos ali! Isso aí! Calma! Calma! Ficha técnica de Operário 2, Coritiba 0! Passe aí as informações Jean Martins! Ficha técnica! Não tudo! Pare ali nas escalações! Ali que era o nome! Fica assim ali, velho! Então deixa eu falar! Não, não, não! Preciso eu falar! Não, pode falar! Pode falar! Tá bom! Então local! Estádio Germano Krieger! Ponta Grossa! Data 26 de Abril 2005! Dia do goleiro! Dia do goleiro! 2015! Mas não aquele! O goleiro, né? 2005! Ai meu Deus! O que aconteceu em 2005? 2005 era o Casca, caralho! Ricardo Pico! Elber Roberto Lopes! Elber Roberto Lopes e Romano! Romano Rogério Romano! Galo Marinhão! O Jean tá vermelho! É o que tu não ensina aí! 26 de Abril 2005! E nós perdemos ali quanto? 3 a 0! Nós não podemos perder! Meu Deus! Não vamos perder! Tá! Tá! Volta lá! Dia do goleiro! Esqueçam essas coisas! Tá! Horário 16 horas! De Brasília! Não sei muito por tanto! Abre o árbitro! Adriano Milchewski! Acho que foi bem! Foi! Foi bem, né? Podia ter expulsado ali o Baia naquele lance! Eu acho que ele quebrou um galhão pra nós no começo do jogo! Ali no começo do jogo era pra dar amarelo pros dois ali! Se ele dar amarelo pro Jono pra galera... Tava suscrito o Jono também! E o Baia também chegou meio... Por esse povo... Ali era pra dar amarelo pros dois! Era um lance pros dois! Era um lance pros dois! O Elito Paulista... O Baia que era um minuto e pouco ali ele... Nós já vimos! Mais cedo! O Caetão mais cedo aqui contra nós! Era pra ter tirado... Acho que ele quebrou um galhão! Ali já absorveu um pouco ele! Acho que ali já estamos... Assistentes Luiz Adelson Borgo e Pedro Martirelli! Poêmica! Sistino! E o gol do Jono! E o gol do Jono! E o gol do Jono! Tá impedido! Eu daria... Eu tava na minha frente ali! Eu pra mim não tava impedido! Eu pra mim também não tava, mas... Justamente por isso acho que dá pra dar uma chancezinha pro cidadão! Como no sócio ouro tem a Perpeville... A Perpeville ali aparece! Ah é? Tem! Comi uma picanha e outra tinha! Enquanto comi a picanha e o medalhão lá do Lagombo... O Lagombo ele tinha! Não tá! Fazer perfeição ele tem graça! Corpo! Só pela beleza plástica do lance deveria ter dado gol! Não tem! Não tem! Cartões amarelos! Rua Sosta! Danilo Baia! E Negeba! Gols! O Negeba jogou? Eu não vi! Ele quis dar um chapéuzinho lá! Ele quis dar um chapéu lá! Ele quis dar um chapéu lá! Ele quis dar um chapéu lá! Ele jogou bastante! Ele perto de nós xingamos muito! Ele é o Eletro Paulista! É! Gols! Operário Peixoto! Peixotão! Tanto monstro! E pensar que nós cornetiavamos o Peixotão! Você! Você cornetava! Eu não cornetava! Desculpa Peixoto! Pelo amor de Deus! Desculpa Peixoto! Não! Nós voltamos do Mavão! Daquela chuva! No Barrancão! Foz do Iguaçu! Contra lá no Jota Malucelli! Nós voltamos! Nervoso aquela vez! E o Peixoto! Mitou! Mitou! E para calar a boca do Dr. Angelo! Joelson! Que tanto cornetou ontem no jogo! Não foi ela! Não foi ela! Tira o Jota! 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 Ele fez para você! Ele fez para você! Aos 39 minutos! Aos 39 minutos do primeiro tempo! Agora? O Jean Martins! Não! Agora é o... É verdade! Desculpa! Corta para o Thiago Amor! Eu só ia passar a bola para o Jota! Então... Escala! Operário! Operário que vai ser o nome do meu filho Jonathan Danilo Baia! Juan Sosa! Douglas Mendes! Peixoto! A cara não está grávida! É... Chicão! Lucas! Pedrinho Julinho! Rui! Pedrinho Julinho! Pedrinho Julinho! Rui! Washington! Guerreiro Juba! Guerreiro que quase fez o gol que Pelé não fez! Nesse jogo! O Joelso! Que deixei o Joelso até a pé ontem! Piazada! Do céu! O Joelso ficou até a pé! Eu vou contar essa história para vocês! Eu daria um carro! O Matheus Lima! Que tem que fazer umas aulas com o Sapo! Para aprender a fazer gol! Puta que pariu! Tecno! 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 Itamar Chuli! Grande mestre! Mal tático! Depois de... Depois de mestre Yoda! Itamar Chuli é o mestre! Ah! Que mestre Yoda! Antero! Passa a escalação rápida no Curitiba! Que depois nós vamos dar as notas aí! No segundo bloco! Dos jogadores do Operar! E comentar! Exaustivamente! 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 Uau! Sensacional! O goleiraço do Curitiba! O Vanoyer! Esse é goleiraço! Sabe sair do gol! Que é uma beleza! Continua assim! No dia do goleiro! No dia do goleiro! O Vanar queimou nosso filho! Eu não vou pra nada! Porque... Eu acho que bateu um coraçãozinho ali! O Operariano no Vanar! Porque ele saiu da base ali do Operar! Eu acho que bateu um coraçãozinho! Se Deus quiser ele vai... Em 2010! No jogo nosso contra o Atlético aqui! Ele tava pra entrar ali junto! E o... A diretoria do Atlético não deixou ele entrar! Ele tava aqui em 2010 já! O Vanar! E daí teve um acerto! Ele acabou não jogando pela gente ali! Por isso que foi uma passagem rápida! Segundo o perfil fake! Ficou isso! O Petralha falou que ele tinha razão! Ele pediu já pra falar! Pra levar pra quem sabia! Será que é fake mesmo? Ficou isso! Ficou isso! Falou que o problema dele... Ele tinha dois problemas! Era bola alta e bola baixa! Era gente boa! Até não poder mais! O Petralha, segue na descrição! Humildade! É a mochão! O Norberto! O Norberto que foi pro São Camilo costurar a testa! Essa foto ficou... Vai ficar guardada! Tem fotos! Tem fotos! Tem fotos! Meu pai falou que parecia uma coxinha! O Norberto que foi apapado! Vamos! Ivan entrou no lugar dele! Leandro Almeida! Que eu acho que é craque do campeonato! Mas não será! Lucas Claro! Que ganhou todas de cabeça! Lucas Claro! Que não é claro! Claro não pega! Mas também é o tamanho do cara! Depois entrou o Matheus e ganhou todas! Pois é! Carlinhos atrás esquerdo! Nós no lado da Sontos! Helder! João Paulo Cáceres! Que perdeu com o cara! Com o Jonathan Matheus! Eu acho que foi defesa do Jonathan! Não foi ele que perdeu o gol! O Alisson! O Alisson é o lugar dele! O Alisson é o nome dele! Goleiro do Rockboy e o MTV também! O Wellington Paulista! Que só sabe brigar com o William! O Negeba! Que não jogou! Carrisson! Depois Pedro Quem! E as duas eternas conversas! Não era o Carrisson que ia pro Barcelona? Quem? Foi! Jogou no Barcelona? Técnico Marquinhos Santos! Moçada! Precisamos... Chamar aqui o nosso... Break! O nosso intervalinho comercial! E voltamos daqui alguns segundos aí com o Bloco 2! Do nosso Papo de Boteco número 83! Um grande grupo reuniu nos tempos áudios! Os ferroviários na cidade princesina! Em meio a campos onde já rolava bola! Estremecendo o chão da vila, oficinas! E muita gente acompanhou essa jornada! Vivendo as horas e os momentos de alegria! Um trem fantasma vem seguindo nessa estrada! Trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia! Um trem fantasma vem seguindo nessa estrada! Trazendo um grande orgulho pra torcida todo dia! E os campos gerais! Hoje tem na memória! Essa equipe de ouro que brilha com glória! A história é alguém negra! É um renicário! É a estrada florida do operário ferroviário! É um renicário! Voltamos então aqui com o segundo bloco do nosso... Que mentira! Histórico inesquecível! Papo de Boteco 83! Meu nome é Enéas! Nossa, parece o Enéas! É! Misturando Paulo Francis com o Enéas! Nossa! É um fantasma! Agora só falta o troço de se bater nada! É um hamburgente! 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 Vamos falar um pouco então! Um pouco não! Bastante do jogo de ontem aí! O jogo que na verdade começou no sábado ali! Já que o operário do Campeonato Paranaense Sub-15... Nossa! Massacrou o Curitiba! 2x1! Alguém viu esse jogo? É o professor Arnaldo que me falou só! E o professor Arnaldo me deixou uma... Me falou que o time jogou bem e tal! E eu estou muito preocupado! Que tem um atacante do Terario lá! Que é muito bom atacante por sinal! Mas o apelido dele não é muito legal! É Tubarão o apelido do Caron! Não muda! Imagina se esse menino chega no profissional e faz 4 gols numa final do Paranaense! Se for em cima do Londrina! De 2020! Então você vai gritar! É! Tu-barão! Se for em cima do Londrina! Maravilha! A mística! É a mística! Não! Mas o time disse que jogou muito bem lá! Piazadinha! Deu conta do recado e nos trouxe sorte! Então abraço aí pro professor Cristiano! Não usei de dormir! Que é o treinador aí da equipe! Bem legal! Parabéns mesmo Piazadinha! E domingo a cidade já tava toda no clima da final desde a manhã! Nossa! Foi lindo! A série aqui já abriu 10 horas da manhã! A Trem Fantasma também já abriu! Ninguém conseguiu ficar em casa! Ninguém conseguiu dormir! Todo mundo acordando cedo! Os carros espinando com bandeira! Vamos de você! Todo mundo com camisa... Com taco de beisebol! Taco de beisebol não! Taco de beisebol só em última necessidade! Ah! Tinha os percedores do New York Yankees perdido! Mas nada que interesse nesse momento! Essa história do ônibus é uma história que cabe num livro, né professor? Doutor Ange! É! É que tu falou de taco de beisebol! Tava dando tudo tão sério! Tava tudo tão organizado que tem que ter uma pitadinha do operário! Então é operário! Eu fico triste de não estar passando de carro naquela hora pra trazer! A única coisa que eu achei ruim da história é que eu não passei a pé ali naquela hora! Pra gente cumprir de carona! Pô! Sensacional! Você tá ali os caras passando! De carona não! Eu vou a pé! Na minha pé! Mas eu vim pela outra rua! É contra a burguesia, né meu? Operário contra a burguesia! Perderam a condução! Carona! Chegamos de foco! Não perca a sua hora! Não perca a condução! Assistam mais o Jornalzinho da Manhã lá que pra mim avisa! Pra você sair de casa bem agasalhado! Chegaram aquecidos no clima, no meio da massa! Operário! Não! No meio da massa não! Faz parte! Faz parte pra contar pras histórias do próximo livro do doutor Anjo! Esse caos vai estar com certeza no livro aí do doutor Anjo! E o jogo em si! Comentem sobre o aspecto inicial da chegada da torcida! A bola com vocês moçada! Uma e meia da tarde o estádio já estava com uma boa quantidade de gente! Estava começando a encorpar ali o pessoal! Estava ficando bacana! Camisas pretas e brancas! Camisas pretas e brancas! Mais brancas! Mais brancas do que pretas! Como nós temos em Bagens aqui! E sensacional! A entrada do pessoal com uma expectativa muito grande! Uma coisa que me chamou muito a atenção de estar aqui é a confiança do pessoal! Eu nunca vi aqui na nossa concentração da AFA uma confiança tão grande na vitória! A gente estava sempre acostumado! A gente não ganhou do coxa ainda até o... Depois a gente voltou para a primeira divisão né cara! E há muito tempo a gente não ganha deles! Sendo aqui ou sendo lá! 14 jogos! Olha o PVC aqui já! 25 anos! 25 anos não! 14 jogos! 14 jogos! Tirando os 10 que não foram ganhados! 10 anos para que ele que eu ganhasse é como? Na divisão de acesso é 5 hein! O professor Helio já estava cravando 4 a 0! A confiança da galera estava... E o que mais me chamou a atenção foi o seguinte! 2 a 0! Era o que eu mais ouvi! Não foi plágio! Eu também achava que ia ser 2 a 0! Por isso que eu acertei lá na filmagem do professor! Mas a confiança do pessoal na vitória! 14 pessoas acertaram o resultado do bolão! Isso! Que vão concorrer aí ao prêmio mais para frente! Daqui a pouco nós vamos concorrer! 14 pessoas acertaram e depois vão nominá-las! Então eu acho que o pensamento positivo da torcida ali... A confiança que o time passa para essa torcida é incrível! E aquela entrada dos jogadores ali... Quando eles foram aquecer ali foi um espetáculo! Foi bonito também! Acho que a gente tem que fazer... O Thiago falou da torcida de vôlei... Eu sou... A gente tem... Você é só torcedor de vôlei? Eu tinha uma certa restrição mas eu tenho que dar o braço a torcer! Funcionou! Principalmente ali do lado do cá! Do amendoim! Do sócio! Onde não se mexem né? O pessoal não sabia! Não sabe como torcer! A gente está lá! O nosso comando amendoim! O bagão! O bagão! O bagão! O bagão! Acabou! Não tem mais! Graças a Deus! Acabou! E não foi só gente! Foi um negócio chamado sócio torcedor acabou com aquilo! O pessoal que ali... Você que fala no Facebook com o amendoim! Está gritando! Está convidado a se associar no sócio ouro e lá ver como é que é o amendoim hoje em dia! O pessoal é plateia mas pelo menos não xinga mais! É sócio! É sociedade! Não vai entregar! E até porque tem os familiares dos jogadores né? Então eles não vão xingar o próprio jogador! É um adversário! Chegamos a conclusão que aquele pessoal que ia lá xingar, xingava Milton, comentários Saiu tudo! Com a nossa história preta e branca com os idiomas de racismo, ficavam cornetando o tempo inteiro! Aquele pessoal mal amado que ia lá no final de semana e encheu o saco! Começou a pagar para ele! Limpou! Limpou! Só que o pessoal também... E falta mais! E esse negócio de bater deu um resultado desgraçado ali! O que a gente conseguiu e ergueu e juntos escutando, tentando ir no ritmo da trem, a trem cantava, a gente tentava ensinar o... Até o tal ligado foram lá no ouro? Os velhinhos dançaram, tal ligado! Ai que lindo! Vemos o esqueleto da melhor! O Dr. Baes estava lá do ortopedista, passou muito o antiformatório! Você sabe que eu sou um cara velho mas eu uso gírias novas né? Aquela vibe então é muito boa! Funcionou! O troço de bater funcionou! Mas ainda temos que excluir algumas coisas daquele setor lá... Eu só estou indignado com uma coisa lá... O que é aquele padre envolvido lá velho? Padre sou eu caramba! Deixa o Padre Joel valer para o seu amigo hein! Grande Padre Joel! O Padre Joel! A dele é comunitária passa lá na Rádio Santana caralho! Você não quer falar o Padre Joel! O programa já era! Padre Joel, nosso povo te abraça! A benção Padre Joel! Já, eu tomava na cabeça de mandar a diretoria do Coxa assistir jogo! Atrás da torcida do Coxa do Coxa! Mas era de nós! Aonde? A um minuto já tinha briga do jogador! Vai toar naquele lugar, Paz! Não existe naquela lugar lá.. Lá é hostilidade pura! Lá o clima é hostil! Lá o clima é hostil... Lá o clima é hostil... O Subvício é observável... Rafael... Rafael Lucas é meu... E toda aquela tia to lendo o c... O c... O sanduíche é de pernil, mas o clima é o til Eita... Nós tava no comando... Eu tenho brava, cara Eu tenho brava E o jogo, e o jogo Já falamos do... Calma, calma, vai ter cortado Já falamos do... Eu acho assim também Thiago Eu acho que a gente que... Tanto tempo a gente briga pela imagem do clube O que foi feito nessa cidade A gente A gente se irrita até um pouco A gente sabe os oportunistas Os oportunistas de plantão Mas faz parte Eu acho que uma nova geração tá sendo formada Apiazadinha jogando Mas pô... Até a TV aberta que a gente... Eu sempre fui contra A gente abri pra praça Mas passou pra cidade inteira Três jogos A gente dando show no Atlético O show no Paraná O show no Paraná O show no Paraná Eu acho que quem é pra mim vai vir mesmo Vai vir do mesmo jeito Não cabia mais ninguém também É... E quem tá em casa e não quis vir de pica Vai ter que ver nós Vai ficar vendo o Parmeiro e Corinthians Isso aí Exatamente E... Pra autoestima do clube pra tudo Pra dar uma erguida Acho que foi sensacional Tinha gente muito deslocada lá A gente pô... Diretoria do coxa Vai tomar... Para! Já deu! Que não sentiu tão bem né Não foram bem Mas foi... Mas foi... Foi sensacional Acho que tinha... Tinha gente lá né A gente... A gente gosta muito de Nelson Rodrigues Não tá na fuga Nelson Rodrigues falava várias coisas Os idiotas da objetividade Esse cara que diz que a gente não foi o campeão de 663 Na verdade... Na verdade... Eu sou meio ignorantão né Eu só li dois livros na minha vida Um é do Dr. Angelo e o outro é do... E a Bíblia Sagrada Patati patatá Galinha pintadinha Tinha a Granfina que... Foi no jogo e não sabia... Quem era a bola né Perguntou quem era a bola O que que eles canteiam É... Ingrés promocional ali Aquele cara ali... Correndo... No meio do que que era Perguntou o que que tava perdido ali O que que tava perdido Tinha um amigo do Santos lá de vocês Lá que quis botar a faixa do Santos Teve tudo Então... Mas... Acho que pra... Pro clube né Antero É um... Foi um patrimônio esse ano É... O que ficou desse ano pra... O que cresceu a torcida esse ano Você vê... Essa foto do... De uma final... Comparar com a final de 2009 Que... Vamos dizer... O jogo a portuguesa O estádio colorido que era E um estádio branco que nem esse Branco e preto Foi muita atenção Durante anos pra que acontecesse isso O que tinha de camiseta na cidade Não tem... Não tem lugar nenhum... Nem antiga nem nova E gente que foi fazer sócio-torcedor Reclamando que não tinha camiseta de sócio-torcedor Vai contar semana que vem pra pegar Você teve desde janeiro amigo Ah então também não... Então né... Vamos todo mundo Gente querendo dar carteirada Foi barrado Nunca tinha visto isso Excelente... Gente de chegar lá Eu quero isso, eu quero aquilo Agora uma coisa muito importante E eu tive que pular a catraca Não dá no ar Não dá no ar Deu um problema ali na carteira Viu... Eu passei a carteira Que o cara... O cara que estava na minha frente Não tinha passado a catraca ainda E eu... Acionou a minha carteirinha E ele passou no teu lugar Putz... Ele passou com dois ingressos Ele me atravou Eu tive que... Viu... Eu fazia isso pra economizar passagem lá Vendeu um passo Na minha terminal Passava em dois Na roleta Mas deu sorte No conto Eu vou tentar pular catraca também Eu ia atrás Vocês estão conectando Eu ia atrás das caras E o jogo? Só falar antes de ir pro jogo Apure Apure É... Esse pessoal Que fez esse sorte suceder agora Eu escutei bastante comentário também Entre amigos ali Inimigos também Que... Não Que... Ah... Vou fazer agora Pra... Pra ganhar vantagem Por causa do preço do ingresso Que era 100 Vou fazer o sócio de 40 Mas você tem que... Coloca a minha esposa Não... Tem... Pode ter alguma falinha ali Que o cara consegue ainda dar uma pulada de fora Importante que o cara vai... Mantenha isso até o ano que vem Precisamos de você Esse 2100 Tá... Não adianta ir agora Na época de comer o filé mignon E parar de pagar E parar de pagar Daqui a dois meses E ir lá pedir pra cancelar E fazer isso aí Que eu acredito que o... O Mikulis vai tomar alguma conta aí Tem regulamento Tem regulamento pra isso Exato Quando tinha 700 Só tinha 7 Então eu acho muito importante Que... Tem que... Tem que... Tem que... Ficou no boleto Ficou no boleto No passado dos 500 Ficou 60 No final do ano Porque o boleto Todo mundo esqueceu o boleto Esse ano passado dos 500 Só tinha 7 Que não pagaram até ali Na de emplente Que já cortaram na catraca É por isso que não tem boleto Esse... Será que o jogador É difícil né Não tem Eu vou no Itamar Boa Boa Tem que rodar Tem que rodar Tem que rodar E o que que ele fez Pode correr 2, 2, 3, 4 Quem é que vai ser Arbitragem vai ser ali Por quinta-feira Tinha que ser o troco né O... Que foi o melhor árbitro até agora Ontem a gente tava conversando aqui fora O... Rodrigo, amigo Do Krieg Que árbitro ele acha que vai ser o Filipe Por ser um árbitro que... Por ser um árbitro que... Daí nós vamos ganhar... Que ganhou muita moral na CBS Ele tá pintando muito o jogo de Série A De Brasileiro É o sítimo sorteio né É que mais Sorteio que... Você já viu o sorteio? Já viu alguém pegar a bola ali? Eu ouvi o sorteio Esse sorteio Esse sorteio Falar nesse sorteio Nós precisamos sortear aí os acertadores 14 acertadores João Paulo Dazzuc Bruno Felipe Solano Jackson Corte Rafael Castro Marcos Jacir Sérgio Ricardo Bruno Rojanowski Joga muito no meu time Se sair não é chucho Márcio LK Não sei se é lojão do queima Bodair Godoy Valdecire Thiago que não sou eu Thiago Souza aí Então esses 14 Vão concorrer aí ó Um lanche do cada... Vai... Nós vamos sortear dois E cada um vai ganhar Um lanche do Galo Burger Mais o refri Uma caneca dos 15 anos do Perário.com Um adesivo do Perário.com Um adesivo do Perário.com E uma foto aérea do Germano Krieger tirada pelo Mendes Então é um... Foto aérea não Não é essa não Não é essa? Não é essa pro programa que vem Então é um preço legal né Então dois Vamos chamar um ali O Paulão Vem sortear aí o... O Paulão Lembrando que aqui hoje tem... A Carol A Fernanda O Robson Joneca Ivaldo Claudião Ivaldo Erricano Gigante E o Paulão Aqui além do Professor Elio Estão todos assistindo aqui Todo mundo com a camisa do Operário Tá um clima... Sensacional Sensacional Rodando Mas oi Quem foi? Quero participar do sorteio Quero participar do sorteio Quero govar Quero ver o rodízio Percedor Jackson Goethe Jackson Goethe Jackson Goethe Ele ganhou uma pomposa Ainda bem Ainda bem Ainda bem Pedro quem? 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 Sérgio Ricardo Sérgio Ricardo Do e-mail Sérgio.pasturkzak Arroba HotRio.com Deve ser torcedor do Prudent Office Pelo Sobrenório Mas tudo bem Acertou o placar aí Sai do fernet Tchau e vem buscar o kit Então você que nos assiste agora No Papo 83 No Operário.com Ou em outro canal Entra lá no Operário.com E comenta O placar da final Curitiba e Operário no Conto Pereira Diga lá seu placar E você vai estar concorrendo aí A uma foto do time Que é essa aqui agora Do time do jogo contra Curitiba Da primeira final Uma foto histórica E sensacional Por enquanto conhece a legenda Uma caneca do Operário.com Um adesivo do Operário E um adesivo do Operário.com E a gente vai Essa semana Ainda atrás de outros brindes Aí pra colocar aí também E vamos Sortar aí Vai ser um Um acertador Só que vai levar tudo aí Os prêmios que a gente conseguir Englobar aí Esses aqui já estão garantidos E mais outros Podem vir pela frente Então o nosso tempo já está bem altinho Estamos com quanto professor? Uns 30 minutos já Dezenove Podemos ir até 21 Do segundo Você é goleiro? É? Você é goleiro? Eu não é Eu sou goleiro dos dois sentidos Então pega essa aí Aaaaah O professor Que linda Puta merda Aí eu acertei com a cara Ontem ganhei uma camiseta Só que não é de que Só que não serve nem Mas não tem problema Essa camiseta histórica aí dos anos 90 Olha a mística 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 Operário completo há 103 anos Que tão Festa em Vila Oficina 103 anos 103 anos E tem o Bingão Você que não comprou a cartela Procura aí Para comprar Concorre a um carro e duas motos É isso mesmo né? Isso aí Um carro e duas motos Nós estamos vendendo aí também Na Afro Você que quer concorrer Pode colaborar com o operário Com a instituição da nossa cidade E a PSD E ainda concorrer a um prêmio aí Importante E nós também tivemos aí Participando Algumas entrevistas Tô famosinho Tô famosinho Clubesport.com Você é aqui nos visitando Bandeirantes Transamérica Bandeirantes Transamérica Meu Deus do céu Tem um faceiro Jean Bighton do jogador Eu fui entrevistado também Para uma rádio de Curitiba A tal de Barigui Que eu nem sabia que existia Não conheço essa também É uma rádio de Campo Mourão É só pra elite Fui na Rádio Difusora Essa semana aí Com certeza vai Legal, legal Bom Mas sexta-feira tem No Donos da Bola Também tem uma Matéria especial aqui Que o Dorival Crispim Veio fazer aqui na Na AFA Entrevistou Muita gente Ele esteve aqui pela manhã Na véspera do Vocês vão me ver bem Com o jogo Entrevista Não com a entrevista Com o jogo Então conclui moçada Cada um aí falando Da sua expectativa aí Da sua confiança Que você está sentindo Pro jogo finalíssimo aí Em 2015 Pelo campeonato Paranaense Logo que daqui a alguns dias Já sai também a O sorteio da série B né Então O Paranaense acaba Mas a gente já vai ficar Ligadaço aí no Brasileirão Então vamos começar aqui Pelo nosso William O Kizaki Quando eu falo Primeiramente Pé no chão né Foco Força Concentração Fé do Thiago Moro Não Daí que quebrou as pernas O que? O homem vai falar Fique com Deus Então né É a mística Então É Expectativa Melhor possível E vão pra Curitiba Vão fazer diferença Lá no Colto Com certeza Vão gritar lá Os que estiverem lá Vão gritar mais Que forem lá Pra torcer Pra aquele verdinho lá E Pague a promessa Ronaldo Valeu A hashtag Pague a promessa Antero Já que você falou da concentração É lembrar do time No final do jogo ontem Não teve festa Não foi pra torcida Eu achei lindo aqui Se reuniram no centro do campo Conversaram entre eles Agradeceram a torcida E vestiagem Abraços Concentradaços Pra final E mostrando que não tem festa Torcida foi pra avenida Modinha Torcida de verdade Não foi pra avenida Isso aí Torcida tá esperando a final Semana que vem Vai lotar visitando do Colto Tenho certeza Que vai ter duas, três mil pessoas Lá na visitante do Colto E Vamos levantar essa taça Isso aí Jean Martins Cara Chegou a hora do último tabu ser quebrado Falta um Um ano Um ano que a gente Quebrou Um ano que a gente quebrou tanto tabu Tanta coisa Até o tabu de Clevelândia Foi pro pau Então Puta merda Falta só esse Eu confio no meu time Eu confio no meu time Mais do que nunca Eu confio no meu time Então Eu acho que a gente Vai 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 copar o Colto Amém Não chore Esse time merece Eu já choro né Nós merecemos mas esse time merece mais que nós Ah Eu acho que Final de 61 Primeiro jogo foi 2x0 pra nós O GES tava lá Foi 2x0 pra nós A segunda partida Só que foi lá em Curitiba 2x0 A segunda partida foi 1x1 Aqui E aquele regulamento maldito mandava ter mais terceira, quarta, quinta, oito Até que a Curitiba ganhasse aquela partida Sabia que chegou fora Era tipo NBA né Melhor certo É Playoff Playoff Então vai ser 2x0 Vamos fazer a 61 Vamos fazer a mística Foi 2x0 Aqui vai ser 1x1 lá E nós vamos sair de lá Sem terceiro jogo Hoje quando vocês me convidarem aqui Fico muito agradecido a vocês De De tá aqui nesse momento ainda mais Mais forte ainda Pensei que camisa que eu vou Nada Lindo Linda camisa mas Eu olhei a camisa de Aqui em cima a camisa Do Fundação Fundação Eu olhei a camisa essa de 90 A réplica que eu tenho lá A outra não me cabe mais também Nem correr nem fazer Esse é o grande problema que eu tenho com camisas Vocês vão colhendo com o tempo essas camisas Essas camisas colhem né Não o material não era bom A camisa do Centenário eu olhei também né Eu tô vendo as que eu tenho lá em casa Camisa que eu vinha né Eu vim com essa aqui Que essa aqui é a histórica Essa camisa Eu vou chorar né Com esse escudo Com esse hino Com esse povo de preto e branco Que tá lá Com a estrada florida Com a estrada florida Essa camisa é a histórica Essa camisa nós vamos usar Essa camisa nós vamos usar pro resto da vida Então nós vamos lá Nós vamos lá O nosso título já veio naquela quarta-feira Eu acho que eu falei Aquele dia pro Robson Acho que foi a A maior quarta-feira A noite de quarta-feira da história do Operário A gente lembrou de um 6 a 0 Com a Platinense que foi na quarta-feira Que a Neblina A Neblina acabou Daí os caras vão tá lá Faz duas horas Eles vão tá lá né Eles vão tá lá ainda Humildade pelo chão Respirar A obrigação é deles Tá certo e tá mar A obrigação é deles Nós vamos lá Vamos lá jogar O jogo é jogado E o lambari é pescado 90 minutos temos E eu depois de todas essas explanações Esses 4 maravilhosos amigos que eu tenho nessa vida Acho que não tenho mais nada a falar A não ser Nos assistam no 84 Se Deus quiser com a taça nesta mesa Pô meu pai Nessa história E esse programa vai ficar Pra história Um abraço a todos E até a semana que vem Com o título do Campeonato Paranaense 2015 Tô na alípro 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho